Olá, meus irmãos! Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Eu estou aqui para lhe fazer um convite muito especial. Aliás, eu gostaria que você pensasse sobre o quão importante é a pregação no seu conceito. Na verdade, através do Ministério da Pregação, é que se transmite as verdades eternas da Palavra do Senhor. E com base na grande importância da pregação e nos desafios atuais que envolvem esta prática tão fundamental para a vida da Igreja e a salvação do perdido, no dia 4 de julho, isso mesmo, no dia 4 de julho, será uma terça-feira, a partir das 21 horas, eu farei uma transmissão ao vivo pelo Instagram a respeito da teologia da pregação. Faremos ali uma abordagem teológica, uma abordagem histórica e uma abordagem prática do Ministério da Pregação. E eu quero convidar você para estar comigo nesta aula, para conversarmos, refletirmos e levantarmos questões inquietantes e darmos possíveis respostas a essas questões sobre o Ministério da Pregação, dia 4 de julho, a partir das 21 horas, no meu perfil de Instagram. Aproveite, ative o lembrete e te espero lá.